Boa noite a todos vocês Good night for you all Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez É uma alegria muito grande estar com vocês One more time It's a blast to be here with you Eu tenho conversado com o pastor de vocês Aproximadamente seis a sete anos I have been talking to your pastor From maybe six or seven years De uma forma mais intensa nesses últimos dois anos And these two last years In a more intense form Nós temos orado juntos Temos sonhado juntos E temos planejado juntos We have prayed together We have dreamed together And we have planned together Oh praise the Lord And tonight we are here to give to him a letter No qual nós estaremos nomeando o pastor Shazad And we are going to name pastor Shazad Como coordenador e representante Do movimento de evangelização Pakistan para Cristo As the coordinator and the representative Of the movement Of gospel For Pakistan Pakistan for Christ And in this letter is written this Nós temos um imenso prazer De nominar o pastor Shazad We have the pleasure To nominate pastor Shazad Prevess We have pastor Shazad We have the pastor of Heavens Church Pastor da igreja Heavens Pastor da igreja Heavens Do Pakistan The pastor of Heavens Church From Pakistan Yes We have pastor Shazad Prevess Heavens Church From Pakistan And leader Também Do program Heavens TV And also The chairman Of Heavens TV Heavens TV Que chairman Nós o nomeamos Como representante Do movimento Chamado Pakistan para Cristo We nominate him As the coordinator Of the movement Called Pakistan for Christ And we Pastor Shazad Do Pakistan Que andre Jitani bi Masihat Co Pheelan E Ca Am Is Que Zume Lagate Hain Nosso Coração Está Cheio De Alegria Por Ver A Vida Do Pastor Shazad Our heart Is filled With joy To see Pastor Shazad Ver a sua Convicção E o seu amor Pelo Ministério Pakistan Para Cristo To see His Conviction And endless Love For the Ministry Of Pakistan For Christ Desejamos Que O nosso Deus Use Muito A Sua Vida May The Lord Use Your Life Para Que Muitas Vidas Sejam Salvas Nessa Nação To Reach And Save Many Lives In This Nation Estaremos Trabalhando Em Futuros Projetos And May We Work On Future Projects Fazendo Que O Reino De Deus Se Expanda Aqui Na 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 Amen Zor 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 Que O Nosso Deus Abençoe Toda A Nação Do Pakistan And May Our God Bless All The Nation Of Pakistan So Pastor Shazar Nós Te Nomeamos O Representante Do Movimento Pakistan Para Cris So Pastor Shazar We Nominate You As The Coordinator Of The Project Pakistan For Christ God Bless You Pastor Amen Thank You Thank You Thank You So Much Nós Vamos Nesse Momento A Palavra De Deus Now We Go To The Word Of God Now H H Apostle Capitolo De Numero 1 Acts Of The Apostles Chapter Number 1 This Book mentions The Name Of Jesus Christ 92 Times Is Book In This Is 53 Vezes O Number Do Spirit Son This Book Says 52 Times The Name Of Holy Spirit E o Espírito Santo que é prometido E o Espírito Santo que é derramado E o Espírito Santo que dá 12 espirituais almovos E o Espírito Santo que dá autoridade aos seus almovos E o Espírito Santo que dá autoridade aos seus almovos E o Espírito Santo que fortalece os seus discípulos E o Espírito Santo que guia sua igreja É o Espírito Santo que fala à sua igreja. É o Espírito Santo que separa os seus apóstolos. É o Espírito Santo que unge os seus apóstolos. É o Espírito Santo que envia os seus apóstolos. É o Espírito Santo que está presente todo o tempo com a sua igreja. É o Espírito Santo que está presente todo o tempo com a sua igreja. É o Espírito Santo que está aqui essa noite. E é o Espírito Santo que está aqui hoje. E eu tenho experimentado isso aqui. É que o Espírito Santo que está presente aqui. Amém! Não existe dois Espíritos Santo. Não existem dois Espíritos Santo. Não existem dois Espíritos Santo. É o Espírito Santo que está presente todo o tempo. O que eu quero dizer com isso. O Espírito Santo que está presente todo o tempo. É que o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus está aqui. É que o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus está aqui. E o mesmo Espírito Santo que está presente todo o tempo com o apóstolo Paulo está aqui. O mesmo Espírito Santo que está presente todo o tempo com o apóstolo Paulo está aqui. O mesmo Espírito Santo que levantou o apóstolo Paulo, ele está aqui essa noite. E o mesmo Espírito Santo que levantou o apóstolo Paulo, ele está aqui essa noite. E o mesmo Espírito Santo que levantou Jesus está aqui. Eu gostaria que você pensasse em três coisas importantes para mim essa noite. A primeira lição é que no Antigo Testamento nós enxergamos Deus o Pai sendo Deus para o seu povo. A primeira lição é que no Antigo Testamento nós vemos Deus o Pai. Deus o Pai para o seu povo. Deus não é Deus para os Egipcios. Deus não é Deus para os Egipcios. Deus não é Deus para os Assyrios. Deus não é Deus para os Babilônicos. 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 Deus é Deus para os Babilônicos. his people agora Deus é Deus com o seu povo now God is God with his people Jesus é Deus andando no meio do seu povo God Jesus is God walking among his people quando Jesus fala com uma mulher é Deus falando com ela quando Jesus talked to a woman was God talking to her quando Jesus carrega uma criança em seus braços é Deus carregando essa criança quando Jesus carrega a child in his arms is God carrying these children quando Jesus cura o enfermo é Deus curando esse enfermo quando Jesus heal a sick person is God healing this sick person mas nós sabemos que a encarnação limitou Deus but we know that the incarnation limited God Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo He could not be in everywhere at the same time uma hora ele estava em Cafarnaum outra hora ele estava em Bethsaida e outra hora ele estava em Jerusalém sometimes he was in Cafarnaum sometimes he was in Bethsaida and sometimes he was in Jerusalem ele não podia estar em todos os lugares porque ele assumiu um corpo semelhante ao nosso porque ele assumiu um corpo semelhante ao nosso por essa razão eu quero que você aprenda três coisas que Jesus disse that's the reason I want you to learn three things that Jesus said por três vezes Jesus disse é necessário que eu volte ao pai for three times Jesus said I must go back to my father eu quero que você preste atenção nisso I want you to pay attention on that so que eu this whole thing that I have I need to complete the whole thing that I have I need to complete the whole thing that I have Jesus disse três vezes é necessário que eu volte para o meu pai Jesus said three times it's necessary that I go back to my father eu quero pensar por que foi necessário Jesus voltar ao pai and I want to think with you why was it necessary that Jesus go back to the father a primeira razão está no evangelio de João capítulo 16 the first reason is in the book of John chapter 16 which verb sorry John 16 Yohanna ki Anjil or uska solma baab usko ja pardate ele disse é necessário que eu vá por que se eu não for o consolador o Espiritu Santo não virá a voz he said I need to go because if I won't go the Holy Spirit won't come to us ah agar mein nahi jahonga to rule kuts kese tum parutrega ameen hallelujah o que Jesus estava dizendo this is what Jesus was meaning this is what Jesus was meaning o sonho o sonho de Deus para o seu povo não é estar com o seu povo the dream of God is not to be with his people eu vou repetir novamente I will say it again o sonho de Deus para o seu povo for his people it's not just be with his people Deus não fez você para estar com você God did not made you to be with you por isso ele disse é necessário que eu vá that's why he said I need to go isi liye us ne kaha que mujhe jana bada zruri hai porque se eu não for o Espiritu Santo não virá because if I won't go the Holy Spirit won't come e quando o Espiritu Santo vier and when the Holy Spirit comes ele estará em vós he will be in you e ele estará em vós he will be in you inside him ele estará dentro de vós he will be inside you então quando eu leio o antigo testament so when I read the own testament Deus é Deus para Israel God is God for Israel quando eu leio os evangelios quando eu leio os evangelios Deus é Deus com o seu povo God is God with his people seu coração é morada dele your heart is his living place esta é a primeira razão por que ele diz this is the first reason why he said I must go mude jana para rurui e quando o Espiritu Santo vier e quando o Espiritu vem ele convencerá o homem do pecado da justiça e do juízo he will convince the man from the sin from the justice and from the judgment essa é a razão por que eu como brasileiro posso chamar você um paquistanês de irmão that is the reason that I as a Brazilian can call you as a Pakistani brother porque o Espiritu Santo veio viver em nós because the Holy Spirit come to live in us ele habita dentro de nós he inhabits inside of us e eu posso olhar para você e eu posso olhar para você e eu posso ver a luz de Deus em você e eu ver a luz de Deus of God em eu e o Apostle Paulo disse e o Apostle Paul disse e o Apostle disse e o mesmo Espiritu que o mesmo Espiritu ele testifica com o nosso Espiritu testifies que nós somos filhos de Deus que nós somos filhos de Deus nós somos filhos de Deus é o mesmo Espiritu é ele que nos convenceu dos nossos pecados que nos convenceu dos nossos pecados que nos escreveu nosso nome no livro da vida ele que vive dentro de cada um de nós ele que vive dentro de cada um de nós quantos aqui louvam a Deus pela presença do Espiritu aleluia ele está em nós he is inside ele está aqui no Paquistão he is here in Paquistão he is back there in Brazil he is in Japan he is in China he is in Argentina he is in Afghanistan the Holy Spirit is everywhere he is here tonight he is here to talk to you he is here to lift you up he is here to forgive you he is here to make you strong he is here to heal you he is here to fulfill you of power the Holy Spirit of God is here praise the Lord the second time Jesus said that was necessary for him to go God Jesus Messiah said we don't want you to go we don't want you to go we want you to stay here with us we want you to heal the wounds we want you to multiply the breads Jesus said I cannot stay here I just came for a little for a short time I just came to give my life for you and I will spread my blood to forgive your sins I am going to die in your place but I am going to resurrect for you too and in chapter 14 of John from the verse 1 to the verse 3 he said don't worry in your heart believe in the father and also believe me he said in the house of my father there are many houses and I will go there to prepare a place for you and so he said it necessary to go I must go he said I must go because if I won't go there will not be a place prepared for you that's why it's necessary for me to go back to my father because I'm going to prepare for you a place to stay so he looks to his apostle and he said don't worry I won't leave you orphans I won't leave you alone my spirit will come to live among you he will guide you by the truth and he will glorify me now I want you to pay attention Jesus said I am going to prepare you a place but in the verse 23 from the chapter 14 he said if someone loves me this person will guard my commandments he said my father will come my father will love you and my father and I will return and we will live in him and we will live him pay attention chapter 14 he said to me and to you in the house of my father there are many places to live and I will prepare morada and I will go there to prepare these places for you to live but in the verse 16 he says I am going to ask you the father and he will send another consolator the spirit of the truth he will be inside you he will inhabit in you so I have three words here I have places to live in verse 2 I have habitations in verse 17 and I have house in verse 23 so pay attention in verse 2 Jesus said up in heaven I will prepare the places for you to live Jesus Messiah said that the house is the house for the house to make house for house but in verse 23 he says I want to give you my Holy Spirit to send my Holy Spirit and he will prepare you and he will prepare you to be a place that God will live in I hope you are understanding Amen and when God prepares a place to live there we prepare a living place for God here I am the house of God I am the house of God God inhabits in me what I mean is this through this teaching of Jesus he is saying to you and to me this will only live with me here in the heaven those ones ones who is already places for me to live here in earth do you understand if you are a house of God here on earth so there is a house for you made by God on heaven I hope you understand that I hope you understand that I saying this why am I saying this because there are many people that wants to leave with God up in heaven but they do not want to leave with Jesus here or not there only will be houses in heaven those who are living with Jesus Christ here on earth how many here are the houses of God here on earth how many of you can say I am house of God hallelujah one day the father will come to live in you the third time Jesus says about this is in the gospel of John chapter 7 in verse 37 38 and 39 19 in the text says that in the last day of the party Jesus stand up and he said if someone is thirsty come to me and drink to come to come to the Lord of the Lord the one that believes in me from his inside will flow rivers of living water e o versículo 39 diz que ele estava falando a respeito do Espírito Santo e quando nós ouvimos o capítulo 19 então há algo que ele escreveu que haviam de receber todos aqueles que nele crescem porque até aquele momento o Espírito Santo não fora dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado porque até aquele momento o Espírito não havia sido dado porque Jesus Cristo ainda não morreu então a primeira coisa que acontece porque Jesus vai aos céus é para que o Espírito Santo venha viver conosco, em nós e então a primeira coisa que acontece quando Jesus vai para o céu é que o Espírito Santo vem para que ele possa viver conosco e quando você sabe que Jesus vai para o Espírito Santo e depois o Rul Kudus vem para o Espírito Santo para que ele seja ajudador a segunda razão é para que enquanto ele vive em nós sendo morada dele ele está preparando uma morada para nós nos céus a segunda razão é que enquanto ele vive em nós é que quando ele vive em nós somos sua morada ele está preparando uma morada para nós e ele está preparando uma morada para nós e ele está preparando uma morada e a terceira razão e a terceira razão e a terceira razão Jesus disse Jesus disse Jesus disse que quando você recebesse o Espírito Santo que quando você recebesse o Espírito Santo Quando você tem sede, você quer beber água. Quando você está ansioso, você quer beber água. E ele disse, se alguém tem sede, venha a mim. E ele disse, se alguém está ansioso, venha para mim. Eu tenho algo para saciar a sua sede. E ele disse, aquele que crê em mim, como diz a palavra de Deus. E ele disse, se alguém que crê em mim, como diz a palavra de Deus. Do seu interior vão fluir rios. Rios e água-viva. E ele estava falando do Espírito Santo. E ele estava falando do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo. E at師tabe a legal Zeninha. Pontos dentro de você. Banos de você. E você tem um rio dentro de você. Se você é fraco. Se você é fraco. A força de Deus começa a vir em você. the strength of God comes to go upon you se você está caído if you are fallen o Espírito Santo levanta você the Holy Spirit lift you up se você está perdido no caminho if you are lost but in the way o Espírito Santo guia você and the Holy Spirit guides you in the truth se você está cego espiritualmente if you are spiritually blind o Espírito Santo abre os seus olhos the Holy Spirit open your eyes se você tem vergonha de Jesus if you are ashamed of Jesus o Espírito Santo te dá ousadia para falar dele the Holy Spirit gives you courage to talk about him se você tem medo de perseguição por causa de Jesus if you are afraid of persecution because of Jesus or agar ap Jesus o Espírito Santo te dá autoridade para viver para ele the Holy Spirit gives you authority to live for him Jesus, o Espírito Santo te dá poder para vencer esse pecado the Holy Spirit gives you power to win this sin se você é uma pessoa que odeia if you are someone that hates o Espírito Santo enche você de amor e de perdão the Holy Spirit fulfills you with love and forgiveness that's why Jesus said I must go because you need my Holy Spirit he is the one that will change your life he is the one that will change your heart he is the one that will give you knowledge he is the one that will give power to heal the Sikhs he is the one that will give power to make the demons go away he is the one that will make you make you walk with your head up oh, quantos precisam do Espírito Santo how many of you need the Holy Spirit I need the Holy Spirit I need the Holy Spirit I need the Holy Spirit you are welcome in this place Holy Spirit you are welcome in this place the Lord Jesus said in Acts 1-8 it doesn't matter if you are a children a child it doesn't matter if you are young it doesn't matter if you are an old person if the Holy Spirit comes upon you your life will be transformed you will sing better you will preach better you will preach better you will drive better you will be a better father you will be a better worker when the Holy Spirit comes upon your life everything that you do will be better you will be better how many of you want to be better how many of you want to be better here Alleluia Alleluia what they want to be better Alleluia Alleluia In Isaiah chapter 44 2,756 anos atrás 2,750 anos atrás 2,750 anos atrás Deus disse, eu vou enviar o meu Espírito Jesus disse, eu vou enviar o meu Espírito Jesus disse, eu vou enviar o meu Espírito 2,000 anos atrás 2,000 anos atrás João Batista disse John the Baptist said Eu batizo vocês com água Eu batizo vocês com água Mas aquele que vem após mim Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo Ele vai batizar vocês com o Espírito E com o fogo Há um pouco menos de 2,000 anos atrás Less than 2,000 anos atrás 2,000 anos atrás Em Actos capítulo 2 Em Acts chapter 2 O Espírito Santo veio sobre 120 homens O Espírito Santo veio sobre 120 homens The Holy Spirit came above the Samaritans In Acts chapter 13 In Acts chapter 13 O Espírito Santo veio sobre o povo de Ephesus The Holy Spirit came above the people from Ephesus The Holy Spirit came above the Reverend And when the Holy Spirit came above the Galatas If Peter walked in Actos The Holy Spirit came above the King Em 1718 E o Espírito Santo veio sob John Wesley E o Espírito Santo veio sob John Wesley Em 1910 E o Espírito Santo derramou sobre a rua Azusa em Los Angeles The Holy Spirit was in the street of Azusa in America Em 1987 E o Espírito Santo veio sob John Wesley Sobre a minha vida The Holy Spirit came above His life E agora em novembro do ano de 2021 E em novembro 2021 E em novembro 2021 E em novembro 2021 E em novembro 2021 O Espírito Santo está aqui em Faiz Elabarch The Holy Spirit is here É o mesmo Espírito É o mesmo Espírito É o mesmo Espírito The same Espírito The same Espírito That was upon Paul Ele está aqui esta noite He is here tonight E nós vamos orar We are going to pray Eu quero que você abra o seu coração And I want you to open your heart Para que essa presença gloriosa Venha sobre a sua vida And may that this glorious presence come to your life Abra o seu coração Open your heart E nós vamos orar We are going to pray E o Espírito Santo And the Holy Spirit Ele pode vir sobre você He can come upon you Alguns de vocês podem sentir um calor Esse povo seja livre agora Espírito de medo Espírito de temor Espírito de escravidão Espírito de miséria Saia Esse povo não te pertence Saia Saia em nome de Jesus Vem Espírito de Deus E encha esse povo De tua presença E de tua autoridade E de tua unção Mude essa vida agora Mude essa vida agora Mude essa vida Aqueles que estão com sede Sejam saciados agora Aqueles que estão com sede Sejam saciados agora Que nasçam E o que jorre De Deus do Senhor E os furam de dentro agora Levanta evangelistas aqui Levanta pregadores aqui Levanta homens e mulheres de Deus aqui Oh, faz dessa igreja Uma plataforma da manifestação Do teu poder nessa cidade E nessa nação, Senhor Nós chamamos o sobrenatural Sobre esse povo Nós chamamos o sobrenatural Sobre esse ministério Nós chamamos o sobrenatural Sobre as crianças Sobre os jovens Sobre os adolescentes Sobre os idosos Sobre as famílias Nós chamamos o sobrenatural de Deus Sobre este lugar Deus vai levantar evangelistas aqui Essa noite God will make evangelists Here tonight Aos que rád Khudarul Kudus Me a apne mubashar Junega Você que tem fome E sede de Deus You that has Hunger And thirsty of God Você que quer ser usado Por Deus You that wants To be used by God Para fazer a diferença Nessa nação To make the difference In this nation And I say This country In this country In this country You that have Kuchy Mختلف Ben Jau Go 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 Go